Deus é realmente todo poderoso? Se Deus é todo poderoso, então Ele tem que ser capaz de fazer tudo. Agora, Deus pode fazer um círculo quadrado? Deus pode fazer uma pedra tão pesada que Ele não pode carregá-la? Deus pode deixar de existir? Se Deus não é capaz de fazer essas coisas, então Ele não é todo poderoso, certo? Pode parecer lógico, mas não é. De jeito nenhum. Aqui está o problema com esses exemplos. Deus é o próprio ser e, sendo todo poderoso, Ele é capaz de fazer tudo o que pode ser. Agora, um círculo quadrado é um exemplo clássico de algo absurdo. Podemos dizer círculo quadrado, mas não podemos pensar nele assim. Sim, círculos e quadrados têm duas definições mutuamente exclusivas. Enquanto podemos combiná-las em palavras, eles não descrevem algo que é possível na realidade, algo que pode ser. Essas coisas são impossíveis para Deus, que é o próprio ser, simplesmente porque exclui a possibilidade de ser. Um círculo quadrado é algo absurdo, que não pode ser, e é por isso que Deus não pode criá-lo. Um problema semelhante surge quando fazemos a pergunta se um Deus todo poderoso pode ser fraco, como no exemplo com a rocha, ou se Ele pode deixar de existir. Aqui, onipotência é entendida como incluindo o seu oposto, a fraqueza. Fraqueza, no entanto, não é algo que possua um ser, mas é a ausência de algo, ou seja, a força. Então, dizer que Deus só seria todo poderoso se Ele também fosse fraco não faz sentido. Mais uma vez, nos deparamos com algo absurdo que, consequentemente, não pode ser. Então, Deus, que é o próprio ser, não pode criar o que não pode ser. Ele não pode fazer isso, não porque seja fraco, mas, precisamente, porque Ele é onipotente. Essas considerações podem ser estendidas para outras áreas e são úteis para a compreensão da verdadeira natureza de Deus. Deus, que é justo, não pode ser injusto. Deus, que é luz, não pode ser escuridão. Deus, que é bom, não pode ser mau. Ele não pode ser qualquer uma dessas coisas porque são privações, isto é, elas são à falta de alguma coisa. Eles são reais, mas eles não têm o seu próprio ser. E é por isso que não podemos encontrá-las em Deus, que é o próprio ser.